Quem aqui tem medo de gramática? Quem aqui acha que a gramática trava o seu aprendizado, que você fica travado por conta da gramática? Todo mundo, Rita, chegou na gramática, porque a gramática, e aí a gente vai pegar a partir daí, é o que rege uma língua. A gente, às vezes, acha que a gramática é uma prisão, mas a gramática, e eu quero que vocês enxerguem isso hoje, a gramática é uma oportunidade de você se fazer entender de forma correta com as pessoas. O que seria, primeiro, vamos começar por aí, o que seria aprender gramática com estresse? E aí eu quero que você me diga, com toda a sinceridade do mundo, se você aprende desta forma. Então, quando eu aprendo gramática com estresse, que é o que causa esses sentimentos, essas sensações que vocês colocaram, que é assim, ah, eu não consigo falar porque eu acho que eu falo errado. Ah, eu fico só estudando gramática. Então, vamos ver aqui o que seria esse aprender com estresse, que é o que vai gerando essa sensação em você, de que você não consegue dar o próximo passo, se comunicar e se sentir à vontade no idioma por causa da gramática, como se a gramática fosse um problema. Só estudar gramática e achar que isso vai te fazer falar francês é um grande problema, e vai fazer com que você aprenda gramática com estresse. Tem gente que compra livros de gramática? Existem milhares de livros. Aqui, perto de mim, ó, eu tenho um, tem um outro que ficou no carro. Esse aqui é um livro de gramática, cheio de exercício de gramática, ó. Explicação, exercício, explicação, exercício, explicação, exercício. Cheio de dor de cabeça. Na verdade, ele é um material de apoio, ele não pode ser um livro que vai te guiar no seu estudo. Se você usar um livro de gramática ou qualquer abordagem que foque na gramática como um único material que vai te guiando, aliás, como um material guia do idioma, você vai ficar completamente travado ou travada. Por quê? Porque ele não foca na comunicação. Ele tá organizado pra responder dúvidas. Ele é um material de apoio pra que você venha ver aqui, ah, deixa eu ver aqui, qual que é a diferença entre tal coisa e tal outra. Você vem consultar, ele é um material consultivo e não orientativo, não de orientação. Se você ficar perdendo tempo usando esse tipo de material pra estudar, este é um grande erro. Você provavelmente nunca, ou quase nunca, ou vai demorar pra caramba pra você conseguir começar a falar. Aliás, você só vai começar a falar de verdade, com tranquilidade, na hora que você entender que não é isso que vai fazer com que você consiga dominar a língua francesa, tá? Mesmo que, às vezes, a gente aprende um assunto de gramática que faz toda a diferença. Então, a gramática, ela é um pouco isso. Ela, de repente, faz assim... A orientação, ela não pode ser via gramática. A gramática, ela tem que ser uma coisa que faz... Ah, entendi. Se não tá fazendo isso, tá fazendo assim... Ai, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Tá errado. Você tá estudando com estresse e não é esse o nosso objetivo, tá? O segundo ponto é ficar parado em algum assunto porque você acha que não entendeu ou não absorveu todos os detalhes. Quantas vezes eu não vejo alunos de todas as idades, de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todos os passados na língua francesa ou em outras línguas, fazendo o mesmo tipo de erro. A Mirella, que é aluna nova, né? Entrou agora. Sou aluna recente, mas tenho medo da gramática ou conforme avanço nos módulos. Fico uma meia hora ensaiando pra abrir os exercícios ou algum desafio depois do módulo de medo de não conseguir fazer. A gente vai falar sobre isso, Mirella. Por quê? Se você é como a Mirella ou como tantas outras pessoas, que fica parado em um assunto até achar que esgotou, que aprendeu 100%, infelizmente, meu querido, minha querida, eu vou ter que te falar que não é assim que você vai pra frente. A gente tem aqui o último ponto que eu vou trazer aqui pra você na aula de hoje. Vai fazer muita, muita diferença, tá bom? Ficar loucamente preenchendo lacunas. O que é isso? Esse livro, por exemplo, que eu mostrei pra vocês é cheio de exercícios de lacuna que você tem que preencher. Aí você vai respondendo, tipo, preenche o verbo em tal tempo. Complete com que o que. É maravilhoso você usar isso de vez em quando. Mas, mais uma vez, isso não pode ser um material de orientação no seu estudo. Isso precisa ser um material consultivo e, tipo, pra fixar. E o erro é que muita gente usa esse tipo de material pra aprender francês. Então, não ache que a gramática é o que guia o que você sabe ou não sabe do francês. Não é a gramática que vai mostrar o quanto você sabe de francês. Não fique loucamente preenchendo lacunas. E o último ponto, tentar lembrar das regras na hora de falar ou de escrever. Na hora que você tá em uma situação de comunicação, ou na hora em que você está em uma situação em que você pode e deve escrever, em que você deve, vamos chamar isso de produzir língua francesa, em que você está convidado a conversar em francês ou a escrever em francês, você não pode ficar pensando primeiro na gramática. Por isso que a gente precisa entender como que eu aprendo gramática sem estresse. Olha, eu coloquei aqui vários pontos. Eu coloquei eles em francês e em português, pra que a gente consiga repetir, repetir, repetir. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo pra que você aprenda gramática, sem se estressar, sem se angustiar, sem nada disso? Se nourrir de francês. Isso significa se alimentar da língua francesa. Poxa, Elisa, não aguento mais ouvir você falando, você falando o tempo todo. Ai, você tem que se alimentar de francês, tem que ouvir francês, tem que ler francês, tem que... Pois é. Mas se eu falo o tempo todo, é porque eu vejo isso acontecer dia a dia, na frente dos meus olhos. Eu vejo todos os dias vocês... Gente, em alguns entre vocês, que não fazem absolutamente nada, e que só assistem aulas de francês, isso não leva você muito longe, apesar de você aprender algumas coisas, mas isso não vai fazer com que você domine a língua francesa. E eu vejo outras pessoas que, por mais que às vezes tenham até dificuldade em entender regras gramaticais, conseguem se comunicar, conseguem falar, e usar a língua francesa de uma forma muito mais rápida e mais eficiente, porque elas se nutrem de francês. Quando você pensa em uma criança, a criança não aprende gramática pela gramática, ela aprende a gramática depois, na escola, em um outro momento. A primeira fase de comunicação não é através da gramática. E o problema é que vocês, na hora de aprender um idioma estrangeiro, o moment d'apprendre o francês, por exemplo, vocês querem fazer o contrário, vocês querem pegar a gramática e colocar como se fosse a carroça na frente dos bois, é literalmente isso. A gramática vai servir para refinar o seu francês, não para orientar. Então, o que seria eu me nutrir de francês? Eu me nutrir de francês é sim, eu assistir filmes, séries, vídeos. Amanhã a aula vai ser sobre como aproveitar um vídeo, tá? Para aprender francês. E na sexta-feira a gente vai fazer uma aula também sobre leitura. Não, eu acho que é na quinta-feira. Na quinta-feira uma aula sobre leitura em francês, como usar esses instrumentos, os vídeos e as leituras, desde o começo do seu aprendizado. Bom, dito tudo isso, qual seria o próximo ponto para que eu aprenda gramática sem me estressar? Prendre a note, anotar. Digamos que você esteja ouvindo uma música, assistindo uma série, ou lendo um livro, o que quer que seja, você está se nutrindo de francês. Aí você encontra alguma coisa que você não entende porque aquilo está formalizado daquela forma. Você vai anotar no seu caderno. Eu sempre insisto para vocês, é muito importante, a gente ter um caderno. Porque isso vai... É como se você tivesse a sua roupa de fazer exercício físico. Você não vai com a mesma roupa para todos os lugares. Você sabe que quando você está com aquela roupa, você vai fazer exercício físico. Talvez esse exemplo tenha sido muito ruim. Mas a gente precisa de organização na nossa roupa. E a organização, ela vai fazendo com que eu saiba para onde eu volto, caso eu precise voltar para algum lugar. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu anotei lá uma dúvida. Se você não anota a dúvida, ela vai ficar só pairando na sua cabeça. Se você pegar e anotar essa dúvida, você vai saber que na hora que você estiver sentado, na hora que você estiver lendo alguma coisa de francês, estudando francês de uma forma mais formalizada, você pode voltar a esse material, voltar a essa dúvida para tirar essa dúvida. Agora, se você não anota, se você não faz nenhum tipo de registro, pode ser também áudio, você pode mandar um áudio para você mesmo. Mas não faz nenhum tipo de registro. O que acontece? Aí fica aquele bando de passivão e passivona, que é tudo que eu não quero que vocês sejam, aqueles alunos que só esperam as coisas cair do céu. Você acha que vai cair do céu? Não vai. Não vai cair do céu a língua francesa. Você precisa se abrir para que as coisas aconteçam. Tem um texto que eu leio no meu primeiro dia de aula, com os meus ativadores, que é o texto que faz a diferença aqui. Imagina que você pode falar francês? Você pode. Mas se você fica concentrado, aqui eu estou dando uma versão, tá? Se você ficar concentrado ou concentrada nas dificuldades, nos desafios apenas, eu vou até usar a palavra dificuldade mesmo, o que vai acontecer? Você vai sempre achar que a montanha é o Everest. E, às vezes, essa montanha, sei lá, eu passei com um poseu, alguma dúvida que você esteja tendo em relação à língua francesa, era só uma montanhinha. Só que você imaginou ela como uma montanha tão alta, tão impossível de ultrapassar, que você criou essa montanha. Então, a gramática é um pouco parecida com isso. Se eu começo a criar um bicho de sete cabeças, eu começo a ficar retraído ou retraída, e eu não uso o idioma para a coisa mais importante para a qual ele existe, que é a comunicação. Então, beleza. Entendi que eu preciso me nutrir da língua francesa, entendi também que eu preciso anotar as minhas dúvidas para saber onde eu vou voltar, né? Ter um caderno também não adianta nada anotar em mil pedacinhos de papel diferentes que você não vai conseguir voltar. E aí você, no próximo ponto, vai pesquisar. Os ativadores que estão por aqui podem ir pesquisar dentro do material proposto no curso, por exemplo. Então, deixa eu ver aquela dúvida. Deixa eu tirar aquela dúvida agora específica. E aí a gente passa para o próximo ponto. Opa, ficou com um erro aqui de parênteses, deixa eu arrumar. Utilizez-se-se-a-colon-n'apprend. Você precisa usar imediatamente aquilo que você aprendeu. Ah, aprendi passei-composé, né? Que vocês falaram passei-composé aqui. Aprendi uma regra gramatical. Não adianta nada você anotar isso e não fazer nada com isso. Se você só pegar e anotar, e virar a página, e ir lá viver sua vida, isso não vai fazer com que você fale francês e use aquilo. Que essa é uma das grandes dificuldades. Alguns assuntos da língua francesa, que são muito diferentes do português, se você não pegar e criar o hábito de usar, e abrir um espaço para usar, você provavelmente vai esquecer daquilo. Ah, Elisa, mas eu não tenho com quem treinar francês, eu não tenho com quem falar. Pois é, se você ficar sozinho o tempo todo, encontrar essa força e essa motivação dentro de você pode ser mais difícil do que você pode imaginar. Tá? Então, aqui eu vi alguém falando, alguém não, Dani VMR, falando sobre vergonha, né? A gramática, ela é uma boa desculpa esfarrapada para quem acha que tem vergonha. Às vezes a gente tem, a vergonha, ela está ligada ao próximo ponto aqui, aos três próximos pontos. Eu vou ler os próximos pontos e eu vou desenvolver aqui com vocês. Se souvenir que eu lhe aprendi, se sachei tão espiralho. É um erro gramatical aqui, ó. Gramatical não, de ortografia. É um espiralho. É o meu corretor que corrige automaticamente. Você precisa lembrar que o conhecimento, ele é espiralado. Eu já fiz esse desenho outras vezes e eu vou fazer aqui de novo para vocês. A gente começa a aprender alguma coisa, então, o tanto que eu sei sobre o assunto, que eu começo a aprender, é uma bolinha assim, ó, bem pequenininha, que você quase não vê. Aí, você vai começar a estudar. Aí, quando você começa a estudar, você vai fazer uma espiral, assim, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, talvez você não consiga ver muito, muito bem. Mas, o ponto é o seguinte, comecei a estudar, aí eu vou abrindo essa espiral e, no fundo, eu estou sempre girando em torno do mesmo ponto. Você precisa saber que o conhecimento e o aprendizado, ele se dá dessa forma. Por quê? Eu aprendo um assunto de gramática. Eu tenho a sensação de que eu não dominei 100% desse assunto de gramática. As pessoas, os passivões e as passivonas do aprendizado, vão fazer o quê? Ah, não, deixa eu ficar aqui, porque eu não aprendi 100%. E eles não vão dar os próximos passos. E, ao não dar os próximos passos, eles nunca vão conseguir falar francês de verdade. Quem é ativador, quem ativa o francês, vai fazer o quê? O contrário, quem ativa o francês, vai se colocar em movimento e pensar, eu não dominei ainda 100% desse assunto, mas eu vou dar o próximo passo. Afinal de contas, quando a gente aprende algo, a gente sempre vai ver e rever e rever e rever. Se a gente, por exemplo, começa a aprender, e aí um dos primeiros assuntos que você vai aprender são os sons da língua francesa. Aí eu começo a aprender os sons da língua francesa. Eu não vou dominar 100%, não vai ser assim todas as vezes que eu ver todas as palavras escritas em francês, eu vou acertar. Eu preciso estar em movimento para que isso comece a acontecer. Então eu vou dar um passo, e mais um passo, e mais um passo. E aos poucos, aos poucos, eu vou revendo esse mesmo conteúdo de formas diferentes. E o fato de eu rever esse conteúdo de formas diferentes é que vai me fazer aprender o francês. Não é o contrário. Não é que eu vou ver uma vez e ficar instalado ou instalada naquele assunto específico que vai me fazer aprender o francês. Isso gera estresse, isso gera desmotivação, isso gera angústia, isso gera medo. Mas eu preciso saber que eu preciso estar em movimento para que aquilo que eu aprendi há um tempo atrás faça sentido. Enquanto eu não estiver em movimento, enquanto eu não continuar avançando, esse conteúdo nunca vai fazer sentido. Ou pode demorar, sei lá, anos e anos para você entender um detalhe mínimo. Que alguém que ativa o francês, o seu próprio francês, consegue tirar de letra muito mais rápido. Isso é uma das razões pelas quais os ativadores são estimulados a estar em movimento constante, aprendem de forma tão rápida. E aí, por isso, você precisa sempre focar na comunicação. Em francês a gente diz vis-à-vis-à-communication. Enquanto você não focar na comunicação, enquanto você focar em conteúdo, né? E aqui eu preciso falar para você que muitas vezes os cursos por aí, as escolas de francês por aí, focam em conteúdo. O que que quer dizer focam em conteúdo? Pega e fala assim, agora é o dia de aprender tal coisa, agora é o dia de aprender tal outra, agora é o dia de aprender tal outra. Mas não faz você colocar esses assuntos em prática nunca. Porque é mais fácil dar aula dessa forma. Mas, se você aprender a colocar em movimento, que aqui tem gente falando estar em movimento, minha nova frase preferida. Exatamente. Se você aprender a usar aquilo que você está aprendendo, mesmo que você ainda não acerte 100%, isso vai fazer com que você aprenda de fato, né? E não é decoreba. Isso é você transformar informação em conhecimento. E aí a gente junta aqui com o último ponto, que faz total diferença. Que é souvrir à l'erreur. Você precisa se abrir ao ego. Vocês precisam aprender que está tudo bem errar. O melhor aluno de francês não é o aluno que tira 10 na provinha idiota que colocam para vocês fazerem por aí. O melhor aluno de francês é aquele que sabe usar a língua francesa. O melhor aluno de francês não é o aluno que se deixa calar. Como assim se deixa calar? Acredita naquelas vozes idiotas das pessoas falando. Ah, você não vai conseguir falar francês nunca. Para que você vai aprender francês? Esse não é o melhor aluno de francês. Melhor aluno de francês. Vem logo o erro. É isso aí. Quando que vai vir logo o erro? Gostei da Fabiola. Fabiola, o erro vai vir logo. Você vai errar rápido se você falar muito. Se você escrever muito. Se você estiver muito em movimento. Aí você vai errar rápido. E vai acertar rápido. Agora, enquanto você não se abrir ao erro. Você vai ficar instalado. Que você acha que precisa dominar todos os tempos verbais. Que você precisa dominar todas as palavras. Que você precisa dominar todas as regras gramaticais. Para conseguir dar o próximo passo. E é isso que a Rita está falando também. Quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Enquanto vocês não entenderem uma frase como essa. Você não vai sair do lugar. E você tem toda a capacidade no mundo. Para ser quem você quiser ser. Mas você precisa estar em movimento. Enquanto você não começar a tentar falar. Não vai acontecer nenhuma mágica. Eu tenho uma camiseta que eu vou voltar a usar. Que é. Não é mágica. É método. A missão de um professor. A minha missão. A missão da minha equipe inteira. É fazer vocês entenderem, falarem, escreverem francês. E não acertarem francês. Faz sentido? E é isso aí. Merci beaucoup. E voilà. Agradeço a vocês. E à très bientôt. E aí E aí E aí E aí